Olá pessoal do canal, fazendo aqui mais um vídeo para vocês, mais uma armadilha de sobrevivência Eu vou estar usando aqui nessa armadilha, um pedaço de cano PVC, aqui eu fiz uma cavinha E aqui eu fiz uma ponta, para ficar aqui no chão Acompanhe o vídeo até o final para vocês entenderem melhor essa armadilha E olha só aí, vou estar enfiando esse cano aqui no chão E aqui eu vou estar colocando essa varetinha, aqui na cavinha Acompanhe até o final para vocês entenderem melhor Nesse aí vamos para o vídeo, eu vou estar enfiando esse cano no chão Vou tentar explicar melhor para vocês entenderem Acho que já está bom Acho que o açoito está bem finhado O varetinha eu fiz a ponta para botar o alimento para a caça Eu vou estar usando um pedaço de mandioca Então eu posso estar usando um pedaço de mía, aqui eu vou usar o amandioca Ou esse maracujá bravo aqui Maracujá do mato Aqui no mato tem muitos desses aqui Vou estar colocando aqui na ponta da vareta E aqui eu vou puxar o açoito Vou mostrar aqui o gatilho do açoito direito a vocês Aqui eu fiz uma cava Aqui é onde vai estar Eu vou botar a vareta E aqui eu vou botar por dentro do cano Olha só Vou puxar Abaixo Olha como é que vai ficar Eu vou colocar a valeta Está presa Agora eu vou estar colocando o laço aqui embaixo Olha só aí O laço embaixo Muito fácil de fazer essa rodilha Muito fácil de fazer Muito boa essa armadilha Eu vou botar essa outra banda de maracujá aqui Para atrair as caças Esse pedaço de mandioca Vou estar cortando aqui Para atrair a caça Armadilha feita Muito fácil essa armadilha de fazer Vocês viram aí que demorou pouco tempo para eu fazer ela Eu vou estar mostrando a vocês aqui Ela Melhor Para vocês entenderem aí Olha só aí Olha só aí Que armadilha perfeita Usei aí Uma banda de maracujá Para do mato Só tem aqui no nordeste Olha aí embaixo aí O laço armado O gatilho lá em cima A hora que a caça puxar aqui O alimento A valeta vai sair do gatilho Lá embaixo Da cavinha E aí o laço vai estar Subindo O açoito vai puxar o laço Um açoito aí Vem lá de cima Estou aqui no mato Olha só a corda aí Amarrado no gatilho aí Que vai aqui para baixo E aí quando a caça puxar O alimento que vier A valeta aqui O gatilho subir O laço vai estar Subindo Sobre a pata Da caça Ou a cabeça Ou o pescoço Da caça E aí você vai ter uma caça Capturada aí Olha aí Vou mostrar aqui As armadilhas ao redor Para vocês Como é perfeito O gatilho lá Olha só aí Aqui você pode usar Qualquer fruta Pedaço de milho Eu botei aí Um Maracujá bravo Aqui do mato Embaixo aí Eu botei Outra banda Uns pedaços aí De mandioca Olha só aí Que armadilha Olha o gatilho aí Olha só Como é lindo Como é lindo essa armadilha E você pode Arrumar sem medo Que você Não vai dar Bote perdido não Olha o açoito Essa aqui Funciona mesmo Olha só Que perfeição Aí ó Testada Viu Essa merece muito like Aí Se inscreva Deixe seu like Compartilhe Olha só aí Agora eu vou estar mostrando Para vocês O desarmo aí Para vocês entender melhor Essa armadilha Olha só aí Pessoal Aqui é o laço E aqui É onde a caça Vai vir Puxar o alimento Vou estar mostrando Agora aqui Para vocês O maior desarmo Dessa armadilha Para vocês Entenderem melhor Olha só Quando a caça Pisar a pata Aqui Olha só O que vai acontecer Então ela puxar O alimento Que vier A varetinha O gatilho Vai subir Olha só Olha aí Testada mesmo Se você gostou Aí se inscreva Deixe seu like Compartilhe aí E até o próximo vídeo Falou